O que é o Senado? Isso, obviamente, nos impõe também uma grande obrigação, a obrigação de cuidar das nascentes do Rio São Francisco. E nós estamos hoje anunciando, o ministro Valdez vai falar já com detalhes, uma grande obra de revitalização e de proteção das nossas nascentes. Obras de infraestrutura, obras de mobilidade, na ordem de 70 milhões de reais, nas nascentes do Rio São Francisco, município de São Roque, na Serra da Canastra, que é uma obra muito desejada ao longo de muitos anos pelo nosso Estado de Minas Gerais. Espero com muita alegria que eu faça esse anúncio, que será detalhado muito rapidamente a todos vocês, que é, de fato, repito, uma obra muito aguardada e que é muito importante para o nosso patrimônio de Minas Gerais, que é o Rio São Francisco. Muito obrigado, Valdez. É uma alegria poder receber. Explica um pouquinho como é que é essa obra lá e a importância dela para o nosso Estado. Nosso querido senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, desde o dia que assumi que ele pautou essa obra, esse empreendimento, como um dos empreendimentos importantes para a Minas, para São Roque, para a Serra da Canastra, tanto para a preservação de São Francisco, mas também para valorizar a mobilidade e também o potencial turístico dessa região. E nós, ao longo do ano, trabalhamos intensamente e a notícia é exatamente essa que o senhor está dando. Estamos garantindo a transferência dos recursos para a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, na hora de R$ 70 milhões, já iniciando o empenho e a liberação para a licitação. E ainda esse ano será licitada e essa obra será executada ao longo de 2024. É esperada por décadas, mas a sua prioridade está atendida, é a prioridade do povo mineiro. E para a gente é um prazer muito grande, em nome do presidente Lula, vir aqui no Senado Federal, no seu gabinete, anunciar o cumprimento desse compromisso do presidente Lula com o senhor e com o povo mineiro. Muito obrigado, ministro. E uma mensagem final muito importante, que é de agradecimento. Agradecimento ao governo federal por nos atender e atender Minas Gerais. Agradecimento ao governo federal por nos atender Minas Gerais.